Oi gente, tudo bem? Espero que vocês não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever e comente aqui, por favor, qual foi o item que você mais gostou. Hoje vai ser as compras que eu fiz para a cozinha de casa na Shein. Então, bora no vídeo. Primeiro, eu não lembro qual é a ordem exata de qual fator que eu comprei primeiro, então eu vou mostrar para vocês aleatoriamente, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, gente, eu comprei um kitzinho, olha, veio esse toalhinho aqui, tá? De forno, forno, sabe? Do fogão. Olha, tá escrito casa. Ai, muito gringa essa menina. E tem uma abelha, umas florzinhas e, gente, ele é todo assim, minimalista. Ah, tô ensinando, tô ensinando. Gente, veio esse daqui para a forma, para pegar a forma, sabe? Para não queimar a mão. Ih, tá escrito lar. Ó, tá vendo? Para pegar a forma do forno. E junto veio a luva, gente. Olha essa luva. Gente, é muito bonita. Olha isso aqui. Tem todo um detalhezinho. Por dentro também, olha. Eu gostei bastante. O kit não foi caro. E a gente, na hora que eu vi, eu me apaixonei. E é aquela coisa também. Eu acho que a gente tem que comprar aquilo que a gente acha que é bom, que tá necessitando e que é bonito, né? Vou ser sincero. Depois, eu comprei esse negócio aqui de ovo, sabe? Separador de gemas. De clara. Enfim. Esse separador que a gente usa para fazer receita de bolo, de pudim. Enfim. A gente tinha uns de plástico, mas na hora que eu vi esse de inox... Olha, tem até uma pontinha aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Na hora que eu vi esse de inox... Ah, eu fiquei doida. Peguei. Também... Como que é o nome? Ai... Gente, eu esqueci o nome disso. Mas é... É para fazer bolo também, doces, receitinhas. A gente tem copo aqui em casa e a gente não tinha essas colheres medidoras. Então, aí, eu comprei. Essa daqui veio meio que de brinde, porque a que eu comprei mesmo foi essa daqui, ó. Tá vendo? Ela é enorme. Mas essa aqui veio de brinde. Então, veio tudo isso de colher medidora. E ela é de inox, aqui em cima. Fala... As MLs, tá? E aqui embaixo... Só que aqui embaixo, quando eu comprei, eu pensei que fosse silicone. Porém, não é silicone. É plástico mesmo, tá? Não sei se dá para vocês verem que é plástico mesmo. Mas eu achei a coisa mais gracinha. Acho que a gente vai usar. E... Ai, gente, dá até para enfeitar a casa. Eu, hein? Outra coisa de inox que comprei foi esse porta-talher. Confesso que, quando eu vi a imagem, eu achei que ele era maior. Mas ele não é muito grande, não. Só que uma coisa que eu gostei muito... Ele é bem pesadinho, tá? Dá para ver que é de boa qualidade. E aqui embaixo, ele tem uns silicones, tá vendo? Para não riscar justamente a pedra da mesa, ou a pedra da pia, ou se cai no chão, num... Sabe? Ele tem um siliconezinho em todos eles. Não sei se vai dar para vocês verem, mas é um siliconezinho que tem bem aqui na pontinha. O que fez com que o produto parecesse ainda mais reforçado. Nessa linha aí, de cozinha, eu não contei para a minha mãe. Só que, justamente, eu sabia que a gente estava precisando de talheres de cozinha. E na hora que eu vi, eu me apaixonei. Comprei mais barato? Comprei mais barato. Quando chegou, encontrei mais barato? Encontrei mais barato. E é a vida. A vida é assim que se faz, que acontece. Tem alguns ainda que acho que está ali, que minha mãe usou agora de pouco, que está para lavar. Mas são 12 peças do jogo completo. E quando eu vi isso, gente, eu me apaixonei pelo cinza. Pelo cinza e pelo preto. Eu não sabia qual cor eu ia escolher ainda, mas eu sabia que eu queria um kit desse para a nossa cozinha. Pois bem, eu peguei o cinza, como vocês podem ver. Gente, é super reforçada essa base dele. Tá vendo? Utensilhos de cozinha. Gente, e eles são muito bons também. A gente está usando já faz um tempinho aqui em casa. E é muito, muito bom. Eu vou mostrar alguns desses talheres. Esse daqui, ó, é para salada, tá vendo? Você aperta e ele abre para pegar a salada. Ou para... Na hora que estiver mexendo, fazendo a salada. E quando você sobe o pininho dele para cima, ele fecha, ó, e fica travadinho. A minha mãe trouxe alguns outros ali que ela já lavou e já está tudo seco. Pegador de macarrão. Gente, esse negócio aqui de passar ovo no pão, no... Enfim, deixa douradinho a receita. Gente, esse daqui, ó, para bater bolo. Olha que coisa mais gracinha. O jogo todo dele. Ó, para virar ovo. Para fazer bolo. Para virar ovo também. Isso que daí é diferente, olha. Um é maior e um é menor. E tem esse buraquinho aqui também, o outro não tem. Concha. Gente, essa concha, o tamanho dela é perfeito para pegar feijão. Colher para arroz. Não, essa não é a colher de arroz? Ou é? É. Colher também. É, tem outra colher que eu não sei onde está. E tem mais essa colher aqui. Gente, aí tem o pote que veio, né? Ele. E não basta ele ser um bom pote, olha. Ele é bem reforçado, bem duro mesmo. Gente, ele tem furo. Tá vendo? Se você quiser lavar. Olha, ele tem toda uma estrutura aqui dentro. Porque se você quiser usar os talheres, já lavar, você pode lavar e colocar aqui dentro para secar. E está tudo bem porque a água vai escorrer dali do pote para a pia. Gente, lindo, 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 lindo. Amei. E eu super recomendo esse kit. Até estava conversando com uma amiga minha. Porque esse kit é perfeito. Ela está montando as coisinhas do enxoval para a casa dela. E ela ficou enlouquecida também. Já encomendou um. Só que se não me engano, o que ela pegou foi o preto. E eu espero que ela goste tanto quanto a gente gostou também. Indico para quem está fazendo enxoval da casa, tá? Tem vários tons. Tem verde água, tem rosa, tem lilás, tem roxo, tem vermelho, tem branco. Enfim, uma infinidade de cores. Eu decidi pegar o cinza e depois chegou. A minha mãe nem acredita. Então, ela falou, soca! Na época, eu paguei, acho que se eu não me engano, eu paguei 130, 120 reais por aí. Hoje em dia, você consegue encontrar por 100 reais, tá? O kit com 12 peças. Porém, tem kits menores, tá? Que são, se eu não me engano, 10 peças, 8 peças que você consegue encontrar bem mais em conta. Aí, vai do que você necessita aí na sua casa, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever, compartilhar e curtir. E o próximo vídeo, tá? Eu vou fazer também de coisas de cozinha. Esse daqui foram as coisinhas de cozinha que eu comprei na Shein. E se vocês continuarem gostando desses vídeos assim, não esqueça de comentar aqui embaixo pra que eu possa fazer mais, tá? Espero que vocês tenham gostado. Tchau!